Bem pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, em nome do Senhor Jesus. Bom pessoal, hoje eu vou ensinar a fazer um pudim de leite condensado na panela de pressão. Aqui eu já coloquei meia xícara de chá de açúcar. Agora eu estou deixando esse açúcar derreter, tá jóia? Eu vou deixar ele começar a derreter, a queimar. Eu faço assim, tá? Direto no fogo, tá bom? E assim que começar a virar um caramelo, eu volto para mostrar. Bom pessoal, voltando, agora eu coloquei um quarto de água, meia xícara de chá de açúcar, pode ser cristal ou açúcar refinado, e um quarto de xícara de água. Aí aqui, eu deixei quietinho, não estou mexendo, ok? Vou deixar formar um caramelo, e assim que formar esse caramelo, eu volto. Pessoal, essa minha forma, ela é pequenininha, tá? É uma forma pequena. Ela tem 16 centímetros de diâmetro. Não pode ser uma forma grande, porque você vai colocar essa forma dentro da sua panela de pressão. Agora vamos para a segunda etapa, que é a gente bater os outros ingredientes no nosso liquidificador, para a gente continuar o processo. Vamos lá, pessoal! Pessoal, aqui no meu liquidificador, eu coloquei uma caixinha ou uma latinha de leite condensado, de 395 ml, tá bom? Coloquei três ovos inteiros, e a mesma medida da caixinha, eu coloquei de leite, tá joia? Eu estou filmando assim, porque eu estou sozinha, para poder fazer a receita. Mas eu vou deixar direitinho os ingredientes na descrição do vídeo, tá joia? Eu vou bater um pouco, e vou acrescentar mais dois ingredientes, já já. Vamos bater, pessoal! Pessoal, se for preciso, né, eu bati um pouco aqui e desliguei. Se for preciso, o que você faz? Você pode, com uma colher, com muito cuidado, tá? Espalhar melhor o seu leite condensado, que fica mais no fundo, né? Porque ele é mais pesado, tá bom? Eu vou acrescentar, agora, uma colher rasa de chá de amido de milho, tá bom? E vou colocar 100 gramas de coco, tá bom? Então, isso é opcional, o coco é opcional, tá joia? O amido de milho, você tem que colocar mesmo. Eu vou colocar e já volto. Eu coloquei, eu falei 100 gramas de coco, mas são 50 gramas, tá bom? 100 gramas é muita coisa para essa forminha do meu pudim, que são só 16 centímetros de diâmetro. São 50 gramas de coco ralado e uma colher de chá rasa de amido de milho, tá bom? Vamos bater mais um pouco. Bom, pessoal, agora, com muito cuidado, o que eu fiz? Eu coloquei a forminha dentro da minha panela de pressão, tá bom? E agora, com muito cuidado, eu vou colocar esses ingredientes que eu bati, eu vou colocar dentro da forminha e a minha forminha já está dentro da minha panela de pressão, tá joia? Eu só vou colocar os ingredientes na forma e já volto. Bom, pessoal, voltando, o que eu fiz? Eu coloquei esses ingredientes que eu bati na forminha, já dentro da minha panela de pressão. Tá joia? E o que eu vou fazer? Eu vou tampar só a forma que está lá dentro da minha panela de pressão, eu vou tampar ela com papel alumínio. Lembrando sempre que a parte brilhante do papel alumínio é para dentro, tá joia? Bom, pessoal, vai ficar assim, tá vendo? Coloquei com muito cuidado, muito carinho, tá? Nessas horas você tem que ter paciência, cuidado, calma, tá joia? Sem pressa. Aí o que acontece? Agora eu vou colocar água porque eu vou fazer esse pudim cozinhar na panela de pressão em banho-maria, tá joia? Bom, pessoal, agora eu já coloquei a água, tá? Coloquei a água aqui, ó, assim, tá bom? Tampei bem a minha forminha para não entrar água, tá? Cuidado para não furar o papel na hora que você for cobrir a sua forminha. Coloquei a água, tá joia? Coloquei 450 ml de água. Pessoal, agora eu vou tampar a panela. Assim que ela começar a pegar pressão, eu vou marcar 20 minutos. Marcando 20 minutos, eu desligo o fogo da panela. Já, já, eu mostro para vocês. Agora eu já estou marcando o tempo e daqui a pouquinho eu mostro para você como que ficou o nosso pudim aí. Marca, assim que começar a pegar pressão, entre 15 a 20 minutinhos. Bom, pessoal, eu, assim que a panela pegou pressão, eu marquei 15 minutos, tá? Deixei a pressão dela sair, desliguei o fogo, deixei a pressão dela sair sozinha, tá bom? Você marca 15 minutos, assim que começar a pegar pressão e você deixa a pressão dela sair sozinha, tá joia? Então, pessoal, agora eu deixei esfriar um pouco, tirei da panela de pressão e eu vou abrir para vocês verem. Olha lá, como é que fica, olha. Tá joia? Agora eu vou arrumar o lugar, eu vou deixar esfriar um pouco, tá vendo como tá bonito? Eu vou deixar esfriar, ok? Para a gente poder desenformar ele. Bom, pessoal, aí está o nosso pudim, eu desenformei ele, tá? Esperei esfriar um pouco, mesmo assim, né, tá saindo vapor, ele ainda tá um pouco quente, tá joia? E olha como o nosso pudim ficou bonito, tá ok? Formou, né, o caramelo. Se você deixar ele esfriar mais, né, vai sair mais calda, tá joia? Né, a calda que fica no fundo da forma. Tá bom? É só você deixar ele esfriar bem, antes de você desenformar ele, que ele vai formar uma calda legal aí, ok? Então, tá aí, pessoal, uma sugestão, você fazer o pudim na panela de pressão em 15 minutos, tá joia? Né, em 15 minutos de pressão, ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da ideia, façam na casa de vocês, experimentem, dêem um joinha se vocês gostarem, tá bom? Façam comentários, compartilhem os meus vídeos, inscrevam-se se você ainda não é inscrito, tá joia? Eu agradeço de coração. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Abraço! 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 Abraço!